Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu tive aula online, pessoal. Foi minha quase segunda estreia. Estou feliz demais da conta, quase virando purpurina. Abra, cabrão. Parabéns, Gerardo. Acho que eu nem vou dar aula mais de papel só online agora. Estou viciando. Eu estou tanto que está se lagozando, né? Mas vocês são culpados disso. Vocês são uma ótima equipe. Agradeço a vocês. Parabéns. Obrigado, tá? Vou comer uma patasca depois, Gerson. Isso mesmo, patasca é muito... Vou te tirar um depolho. Já não entendi mais nada. Gente, boa formação, tá? Estou aqui do lado. Então, tá bom. Bora começar, então, galera. Eu ia preparar um PowerPoint bonitinho e tal para a gente poder fazer, mas eu achei mais interessante a gente fazer direto na prática, vendo algumas ferramentas que o aplicativo oferece para a gente. e como é que ele pode ser utilizado direto na prática, começando de uma vez, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar uma das janelas que eu estou aqui e aí a gente vai começar do zero. Desde o processo de registro dele, eu sei que a maioria de vocês já fez o registro, mas muitos de vocês ainda não. Então, vamos começar do zero aqui. Eu vou compartilhar uma janela aqui. Essa... Pronto. Vai aparecer, apareceu. Aí, fechou. Então, a coisa mais simples é encontrar esse aplicativo. Na realidade, Canva, a expressão Canva, ela vem de autonomia. Existem diferentes tipos de plataforma que utilizam Canva. É que nem Moodle. Você fala, plataforma Moodle. Tem diferentes tipos de utilizar as várias plataformas Moodle que existem. Mas se você colocar no Google Canva, só Canva, assim, do jeito que eu coloquei ali na busca, você vai achar ele de cara. É o primeiro que aparece, tá bom? Aí você clica nele, ele vai carregar para você e você começa o seu processo de registro, tá bom? Então, a princípio, façam o registro bem simples. Não optem por comprar nada, por fazer nenhum plano pró, nem nada do tipo, tá bom? Nada, nada, nada. Então, você vem aqui em Registre-se, tá? E você faz um registro natural. Ele vai dar a opção para você criar o seu registro natural. Eu já tenho um cadastro, tá? O meu cadastro aqui é o cadastro que eu fiz pela escola, com o meu e-mail da Seduc, tá? Então, façam o cadastro de vocês no Canva com o e-mail institucional de vocês. Sugestão, tá? Quem já tem o Canva registrado em algum e-mail pessoal, você consegue alterar, tá bom? Você consegue alterar. E aí, aqui, no processo de instalação... Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá, gente? Por favor. No processo de instalação, você escolhe aqui, ó, professor, tá bom? Que uso você vai dar para o Canva, né? Você escolhe professor, tá bom? Por que eu estou dando para vocês essa dica? Porque os professores têm acesso ao Canva for Education, que nem a Tati comentou no começo. Esse Canva for Education, ele te oferece todas, todas, as ferramentas PRO, que é pago, tá bom? De forma gratuita. Beleza? É gratuito e sempre vai ser. Inclusive, é a propaganda deles, tá bom? Então, optem por escolher como professor o idioma de vocês. E aí, você pode cadastrar para fazer login pelo Facebook, pelo Instagram e outras contas, como LinkedIn e tal, e assim vai. Eu coletei só o meu Facebook para poder ficar fácil. Se eu quiser logar direto do celular, fica mais fácil, tá bom? Então, beleza. Aqui é o meu registro. Bonitinho, fechou? Eu vou dar início aqui, então, ao nosso processo. Eu vou clicar em início. E o Canva, ele vai abrir com essas opções, tá? Oi, Adriano. Quando você fizer seu cadastro, ele vai aparecer Oi, Tatiana. Oi, Homério. Oi, Davi. Oi, Marcelo. E assim vai. Deve ficar naturalzinho, tá bom? Todo dia ele traz uma mensagem para você bonitinha. Tá vendo aqui, ó? O bom design é um bom negócio. Mas não é só esse tipo. Quando você está gerando qualquer arquivo, qualquer layout que você esteja criando, ele também, assim que você salva, ele gera uma frasezinha de incentivo para você diariamente, tá bom? Então, vamos lá. Tela inicial do Canva. Fechou? O Canva, ele tem a opção de utilizar ele de diversas formas. Beleza? Vamos lá. A primeira dela é pelos botões de menu expensos que nós temos aqui em cima, ó. Tá? Eu vou colocar o mouse sobre o template aqui. E ele dá uma série de templates que eu posso utilizar. O que são templates? Só para facilitar. Templates são artes pré-prontas, pré-fabricadas. Artes que você pode simplesmente fazer alguma alteração e utilizar. Então, existem templates para postes do Instagram, para postes do Facebook, de cartão de aniversário, de relatório de trabalho, de apresentação do PowerPoint, de comunicado para educação, de aba do Google Classroom, tem produção de vídeo, tem folders empresariais e tem um monte de coisa, tá bom? O que vocês imaginarem, ele tem. Pensou em qualquer tipo de arte, o Canva tem. É só procurar, tá bom? E aqui são os recursos, tá? Que ele oferece. Fotos, que você tem um banco de fotos internacional com o Google Education, desculpa, com o Canva for Education, você tem um banco internacional de fotos, com milhões de fotos para serem utilizadas, todas grátis. Adriano, mas eu achei uma arte aqui, eu gostei dela, mas ela já foi usada por uma pessoa. Tem aqui os dados da pessoa e tal, tá salvo. O que eu faço? Nada. Altera os dados e pode usar. O Canva, a plataforma Canva, oferece de forma gratuita e livre, tá bom? Ou seja, ou você cobra para disponibilizar lá dentro e a pessoa que quiser utilizar vai pagar para usar, tá bom? Ou ele é totalmente livre, open source. Então, tudo que você utilizar, que seja criado pelo Canva, é claro, né? Tudo que seja criado pelo Canva, que tenha dentro do Canva, é gratuito e livre, tá bom? Mesmo que você pague alguma ferramenta ou outra, ela não vai te cobrar direitos autorais. Então, não corre o risco, por exemplo, de você fazer uma publicação e alguém reivindicar os direitos dela. Peguei meu chinelo, tá bom? Então, essa é uma parte boa. E aqui o blog do Canva, onde você tem várias sugestões, dicas, mas o YouTube é a chave do sucesso, né? Eu quero criar tal coisa no YouTube, puf, achou, beleza? Então, aqui são os botões de menino suspenso na parte superior do site, tá bom? Mas aqui ao lado também, você tem as opções que ele te oferece, tá? Por exemplo, recomendado são aquelas mídias ou aquelas artes que ele sugere para você. Então, ó, ele sabe que eu sou professor, né? Então, a primeira recomendação para mim é a apresentação. A apresentação como se fosse uma apresentação do PowerPoint, saca? Essas que a gente faz para dar aula, né? PowerPoint, post para o Instagram, stories para o Instagram, né? Logotipo e assim sucessivamente. Cabeça para o Google Classroom e assim vai. Vários deles, tá bom? Aqui embaixo, né? Embaixo de recomendado, aqui do lado esquerdo, você tem a aba Seus Designs. Pode falar, Márcia. Tem uma específica para fazer o template de formulários? Ou não? Eu tenho que fazer uma adaptação. Não, tem específica aqui, ó. Esse cabeçalho para o Google Classroom, ele tem o mesmo tamanho. Olha só, aproveitar que você tocou no assunto, Márcia Lentes. Você coloca assim, ó, na busca. Tá vendo? Ele te dá opções, tá vendo? Cabeçalho para o Google Classroom. Aquele cabeçalho do Google Classroom é o mesmo que vai no Google Forms. É o mesmo procedimento, tá bom? É o mesmo tamanho, inclusive. E uma sugestão também, ó. Ele já vem com os tamanhos padronizados. Ah, eu não gosto de usar, não quero fazer aqui. Mas ele te dá os tamanhos corretos de cada um deles, ó. Se você colocar, por exemplo, poste para Instagram. Poste para Instagram, ele te dá os tamanhos das artes, tá vendo? 1.080 por 1.080 pixels, né? Poste para o Facebook. 940 por 788 pixels. E assim vai. Tá bom, Márcia? Obrigada. Vamos continuar aqui. Fala. Adriana, posso falar? Pode. Nesse daí que é índice de Pro, vamos supor, se eu fiz uma arte e quiser trocar dela de Instagram para cartaz, por exemplo, ele permite? Porque o outro não permite, né? Eu já tenho que olhar a arte dentro daquilo que ela foi montada. Se ela é uma arte para Instagram e depois você quer mudar ela para cartaz, ele não deixa. Ele fala que você tem que pagar. E esse aí ele libera. É, a versão For Education libera, tá? A versão para o professor libera. Porque ela te dá todas as ferramentas do Pro, né? Todas elas estão incluídas. Então, o kit de marca que eles chamam, que é a possibilidade de você trocar, né? Você criou uma arte para Stories e você quer transformar ela num post para o Feed. Ela troca sozinha. Mas aí, Fabi, eu vou mostrar para vocês alguns que eu fiz já. Alguns detalhes precisam ser refeitos, saca? Ele troca tudo, né? Mas não fica assim aquela perfeição não, tá? Alguns ajustes precisam ser feitos, tá? Vamos lá, então. Alguns designs, né? Aqui ficam salvos os designs que eu já criei, que eu já produzi, tá bom? Então, de tudo um pouco, eu já produzi. Ontem eu fiz um certificado para essa informação que a gente está fazendo hoje. À noite, era duas da manhã, eu estava terminando um programa de recuperação de área degradada para C6, né? Aqui uma área de preservação permanente. Aqui eu estava brincando com o Canva e criando novas possibilidades, tá vendo? Minha cabeça cortada aqui, ó. Tudo feito pelo Canva, não utilizei Photoshop, não utilizei CorelDRAW, nem nada do tipo, tá? Aqui as artes que eu faço para a escola, né? Dia da Mulher, os stories certinho. E outras publicações de modo geral. A Marcelene havia perguntado, olha que legal. Aqui, ó. Eu não sei o que é. O quê? Não entendi. Pode falar, Fabi. Você está com a mãozinha levantada. Ah, tá. É, desculpa. É... Aquele negócio de recortar a pessoa, recortar a figura, né? É, é. Eu consigo fazer aqui lá em outros programas, mas aí no Canva eu não sei onde faz e se faz. Você consegue fazer aí? Sim? Consigo? Vou mostrar também. Você mostra, por favor. Aí, essas aqui são as cabeças de formulários, né? Ó, esse aqui é o formulário que eu utilizei para avaliação semanal, né? E assim sucessivamente, né? Várias coisas que a gente foi produzindo. Então, toda arte que você começar a formatar no Canva automaticamente fica salvo, tá bom? Começou a trabalhar no Canva com qualquer arte, você criou lá, começou a trabalhar, ela já vai ficar salva, tá bom? Isso é uma vantagem enorme. Você pode voltar nessa arte e desistir dela, né? Mas ela tá lá salva para você, para você, se você quiser usar ela de novo, tá? Então, tá tudo aqui, ó. Desde que eu comecei a utilizar o Canva, todas as artes que eu fiz, tudo, tá tudo salvo aqui. Tudo bonitinho, beleza? E eu posso baixar isso quantas vezes eu quiser. Tá salvo aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é um cartão de visita que eu fiz, né? Para impressão na gráfica, né? E assim vai. Outro cartão de visita feito para gráfica. Isso aqui é uma arte para minha tia lá de Vilhena, né? Professora de música e assim sucessivamente. Então, beleza. Meus designs. Aqui eu tenho a mesma opção, nesse compartilhado com você, a mesma opção que o Google Drive nos oferece, que é o trabalho compartilhado, tá bom? Então, com equipes. Então, você pode criar uma equipe do Google Canva, desculpa, uma equipe do Canva, para poder realizar os seus trabalhos. Ou para poder te ajudar a criar um trabalho. Esse aqui, a Tati criou e compartilhou comigo. Tá vendo? Ela mandou para mim, para eu poder fazer alterações. Então, ficou salvo comigo, não compartilhado com você. Eu posso fazer isso também, tá? Eu posso compartilhar. Mais uma opção que o Canva oferece, isso eu vou deixar para um segundo momento, mas a gente vai ter que fazer esse papo, que é muito legal, que é o trabalho em aula. Você consegue criar uma turma assim como o Google Classroom. E o Canva e o Google Classroom estão em parcerias. Você consegue fazer a soma de tudo isso. Então, você consegue pedir trabalho de produção artística, por exemplo, professora de artes? Você consegue pedir tudo por aqui. Você quer pedir, por exemplo, que a criança monte um banner de geografia falando sobre ciclos, né? Você consegue pedir por aqui. Você quer fazer uma, pedir, por exemplo, uma postagem de uma frase em espanhol com tradução? Você pode pedir por aqui. O aluno só precisa responder a sua atividade, como se fosse a resposta lá do Google Classroom, tá? A gente vai trabalhar isso, não hoje, porque senão vai ficar muito longo, mas a gente vai trabalhar isso com calma também, porque fica muito legal de usar, tá? Mais um item aqui do lado esquerdo. O kit de marca. O que é o kit de marca? É a sua identidade visual. Quando eu falo identidade visual, para a gente que é professor, parece uma coisa muito ridícula, né? Ah, o professor querendo ter identidade visual. O professor é professor. É uma outra formação que eu quero, em parceria com a equipe de administração lá da São Lucas, oferecer para a nossa equipe da escola. É importante quando o professor tem a sua marca, né? Que ele deixe na cabeça do estudante a disciplina dele e a marca dele. É o professor Gerson. O professor Gerson tem uma imagem da aula dele, tem uma imagem da apresentação, um slide inicial onde tem o rosto dele, ou tem o logotipo dele. Vocês devem ter visto que alguns de nós, nós fizemos no ano passado, até compramos, né? A professora Narsélia fez, a professora Tatiana, a professora Davi fez, eu fiz, e assim vai, né? Então, aqui você cria um kit de marca. O que é esse kit de marca? Você cria um logotipo, por exemplo, né? Cria esse logotipo aqui, né? Cria esse logotipo, ele automaticamente gera esse logotipo em diferentes templates, em diferentes formatos. Formato A4, formato do PowerPoint, formato do Feed, todos. Você gera um ícone de marca e ele cria para tudo, em todos os formatos para você utilizar. O rodapé da página, o meio da página desbotado, e assim sucessivamente, tá bom? Vai lá, Márcio, depois a gente bate papo. E o que eu acho muito, muito legal dentro do Canva, do Canva, né? O completo, é esse planejador de conteúdo aqui, ó. Não é o nosso caso. Nós, professores, não somos empreendedores, exceto Fabiana e Narsélia. Então, já fica a dica. Fabiana, Narsélia, Gerson, o planejador de conteúdo permite que você crie a arte, você cria a arte, e ele posta automaticamente para você na sua rede social, no dia que você quiser. Então, por exemplo, a gente está chegando, abril não tem nenhum dia, festivo tem? Mas, o dia das mães é maio, né? Não lembro, maio. Você pode, por exemplo, por o seu... 19 de abril. 19 de abril é dia do índio, né? Não, dia do almero mesmo. É dia do almero mesmo. Ah, é também? É seu aniversário, almero? É, estou brincando, né? Ah, bom. É o aniversário do meu irmão, dia 19 de abril. Você pode criar aqui dentro, com um maisinho, você pode pegar a sua arte e lançá-la dentro. Eu vou criar uma aqui só, boiar, né? Coloquei ela ali dentro e eu posso escrever a legenda que eu quero tudo certinho, bonitinho, salvar o rascunho e programar a publicação. É claro que você precisa lá no início, né? fazer a atualização das suas redes sociais. Eu só estou com o Facebook, né? Por enquanto, cadastrado aqui, mas eu vou cadastrar o Instagram porque eu não tenho muito tempo para fazer isso, mas eu gosto muito. Então, assim, para quem está fazendo empreendimento, principalmente a gente que está trabalhando, né? Tentando ganhar um dinheirinho, né? A gente consegue fazer isso de uma forma bem bacana. A mesma coisa dá para ser feito para a gente que atua só na sala de aula. Você pode, por exemplo, criar situações ou postagens marcadas dentro de um calendário prêmio. Você pega no Google lá e basta, no meu caso, né? Calendário ambiental. Então, tem o dia da cobra, o dia da onça, o dia da água, né? Inclusive, o dia da água é dia 22 agora. Então, eu posso deixar uma arte pré-fabricada, montada ali e ele vai postar para mim nesse dia. E é bem legalzinho, tá bom? E aí, aqui a turma, né? Criaram uma turma. Você pode criar uma turma como o Google Classroom faz, tá vendo? Meus materiais didáticos. Eu vou deixar isso prontinho. Olha que legal aqui. Importar alunos do Google Sala de Aula. Como eu estou usando mesmo o e-mail, é fácil para ele fazer esse cadastramento, puxar esses dados. Tá vendo? É bem facinho. Mas vamos ao que importa. Vamos produzir uma arte, tá bom? Então, tá. Página inicial, né? De novo, vou voltar aqui no início. Início, começa tudo daqui, né? Aqui está a sua tela quando você abre. Eu estou falando um pouco rápido, né? Me desculpem. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí na orelha. Então, vamos lá. Vamos criar um design? Vamos criar um design. Professora Zilda, o que design que a gente vai criar? Um post para o Instagram? Um stories? Uma PowerPoint? O que a senhora quer criar? Estava rindo. O que eu quero criar? Vamos lá que a gente vai criar junto aqui agora. Ai, Jesus. Ah, eu queria criar uma para a redação. Alguma coisa assim para a redação. Um cabeçalho de texto para a redação? Isso. Assim, uma coisa bem legal. Fechou. Criar um design. Eu vou buscar aqui no Canvas se existe essa possibilidade. Se já tem pronta alguma coisa do tipo. Então, eu vou colocar aqui, ó, A4. Que é a folha de documento, né? De uma A4. Fechou? Então, eu achei aqui, ó. Documento A4. Cliquei nele. Ele automaticamente vai abrir para mim algumas sugestões. E aí que vem a parte legal. Quando ele te oferece sugestões, ele te mostra quantas sugestões você tem. Aqui, olha aqui, ó. 32.453 sugestões. Então, são de diferentes tipos. Você vai escolher o que você quiser, ó. Tá vendo? Olha que lindo esse aqui para trabalhar, né? Só uma resposta, um projeto de pesquisa, né? Tudo isso aqui está com o tamanho de uma folha A4, tá bom? Então, aqui você tem, por exemplo, da professora... Eu vou usar esse aqui, ó. 30 jeitos de agradecer. Vou usar ele só para a gente começar a nossa arte. Vou clicar sobre ele, ó. Ele vai abrir automaticamente numa nova aba. Ele abre numa nova aba. Bonitão, do jeito que ele está aqui. A outra ficou lá atrás, ó. Tá vendo? Minha sugestão ficou lá atrás. Abrindo uma nova aba para eu poder modificar ele do jeito que eu quiser agora. Tudo que tem aí, eu posso alterar. Tá bom? Então, vamos lá. O que a pessoa produziu aqui? Ela criou, né? No tamanho de A4, uma folha de almaço, né? Eu acho que é assim que fala. Uma folha de papel almaço. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente pode alterar. Por exemplo, a folha de papel almaço é uma imagem, ó. Ela é uma imagem. A vantagem aqui, gente, é que é muito intuitivo. Tudo pode ser feito clicando e arrastando. Clicando e apagando. Você não tem aquele negócio de abrir a aba daqui, clica no botão de lá, faz tal coisa. Não, é tudo clicando e arrastando. É a coisa mais simples do mundo. Então, vamos lá. Os alunos da professora Zilda vão utilizar essa folha aqui para fazer a redação deles. Olha que bonito, né? Mas eu não quero esse agradecer aqui. Então, eu vou clicar no agradecer, ó. Cliquei. Delete. Sumiu. Fechou? Os mesmos comandos que a gente utiliza no Canva são os comandos que a gente utiliza no Word. Tá? Ou que a gente utiliza no Excel, no PowerPoint. Por exemplo, ai, apaguei e não queria apagar. O Ctrl Z, Ctrl Z, volta a última ação. Ou várias ações, tá? Mesmo padrãozinho que a gente utiliza no Word, no Excel e assim vai. Então, tá bom. Então, eu vou apagar esses 30 gentes de agradecer aqui. Tá bom? E eu vou tirar isso daqui porque eu quero criar o material da professora Zilda. Então, apaguei tudo. Vamos do zero, então. Tá bom? Do zero. Então, tá aqui o layout que ela tá utilizando. Tá aqui do lado esquerdo, né? Dá pra ver que ele tá aqui bonitinho, marcado. E a gente vai começar agora a criar algumas imagens aí pra poder ficar bonito. Quem é que tá produzindo isso? Escola Jovem Gonçalves Vilela? Vamos colocar o logo do Vilela ali dentro pra ficar bacana? Ficar no cantinho superior assim, ó. Pra isso, eu preciso pegar esse logo dentro do meu computador. Eu já tenho salvo esse logo no meu computador. Inclusive, os professores que estão participando da formação, lá no nosso drive, tem uma pastinha escrito identidade visual e imagens. Tudo que a gente já produziu de artes tá lá dentro salvo, tá bom? Todas as artes, pra mídia, tudo que for, são salvos lá dentro, tá? Pra ser usado. Então, eu vou vir aqui, ó, do lado esquerdo, ó, em Uploads. Tá vendo aqui, ó, do lado esquerdo? Uploads. Fechou? Então, ali tem algumas imagens salvas que foram imagens que eu já utilizei em outros projetos, tá vendo? Algumas imagens de satélite que eu utilizei em outros projetos, né? O logotipo da faculdade onde eu trabalho, e algumas fotos minhas, símbolo e tal. Mas eu posso pegar e importar pra dentro do meu projeto imagens que eu tenho aleatoriamente. Tá? Então, eu vou importar uma imagem do meu computador. Vou pegar aqui, ó, fazer upload. Tá? Posso fazer do Google Drive direto, porque ele vai abrir as pastinhas pra você escolher, tá? Posso fazer do Instagram, do Facebook, do Dropbox, mas eu quero pegar do meu computador. Então, eu vou lá em dispositivo, tá vendo? Ele abre, como qualquer outro arquivo, né? Pra você buscar essa imagem. e eu vou buscar o logotipo da escola que eu tenho salvo em algum lugar aqui dentro. Tem alguma arte feita, sabe? Podia pôr a cara da Tati ali, né? Só pra fazer raiva nela. Então, tá em algum lugar aqui. Achei. Logo o vileto. Vou logar ele lá dentro, tá bom? Ele vai carregar, tá vendo aqui, ó? Do lado esquerdo aparece o armazenamento utilizado. Tá vendo? Ele tá fazendo o upload do arquivo. Pronto. Subiu. Subiu, tá aqui. E agora eu vou jogar essa imagem que eu subi lá dentro da arte, tá bom? Do template da professora Zilda. Então, vamos lá. Só de eu clicar nele, eu vou clicar uma vez, cliquei, ele automaticamente foi pra sua área de trabalho, né? Pra sua área de transição ali. Então, você pode fazer o que com ele? Você pode arrastar ele pra lá e pra cá. Você pode aumentar e diminuir, né? De qualquer jeito. De um lado e pro outro. Você pode colocar ele lá no cantinho e deixar ele lá, ó. Ficou legal. Tá. Mas, pra mim, ficou feio. Por quê? Porque ele tem as partes brancas do lado. Eu achei aquilo muito forte. Eu quero que ele fique redondinho, perfeito, que nem a gente utiliza nas nossas artes. Então, eu tenho uma opção aqui, ó. Que são os elementos. Tá? Elementos são diferentes tipos de elementos que você pode utilizar nas suas artes. Por exemplo, quadros. Pra você utilizar em fotos. Então, você tem riscos, imagens, formas, tá vendo? Adesivos com movimento. E tudo que você colocar ali dentro, a gente procura aqui dentro. Ô, Roberta, fala alguma coisa pra eu procurar aqui dentro do elemento. Qualquer coisa. Ô, Roberta, ainda não consegui fazer a leitura labial. Você jura? Você jura que você não consegue fazer a leitura labial? Deixa eu ver se não. Ei, mas é o quê? Você quer que eu fale o desenho? Pode ser. O que você quer colocar nessa folha de redação da professora? Uma imagem aí, um desenho, um risco, qualquer coisa. Meu Deus. Não vem nada na cabeça. Então, eu vou colocar ali. Fala. Lápis? Eu ia... É, pode ser. Lápis? Eu ia falar lápis e borracha. Lápis, lápis e borracha. Tem acento mesmo, tá? Não precisa de acento nem nada. Então, lá. Você tem várias opções de imagens que vão aparecer para você. Mas, só lembrando, isso aqui são elementos, não são fotos, tá? São só elementos. Então, esses elementos, eles são pré-fabricados. Alguns deles, você consegue alterar a cor, tamanho, formato, tá bom? Então, por exemplo, eu gostei muito deste aqui. Tá vendo que ele tem o símbolo Edu nele? Não sei se vocês conseguem ver. Tem o símbolozinho embaixo escrito Edu aqui, ó. Tá vendo? Alguém criou, né? Não, ele é pago. Ah, ele é pago, não foi o professor? Ele é pró. Exatamente. Como ele é pró, eu não teria o direito de usar. Mas, como eu sou o professor, eu posso. Vamos lá. Então, eu peguei aqui. Olha, ficou lindo. Eu vou dar uma diminuída nele para ele ficar bonitinho aqui no canto da página. Vou colocar ele aqui embaixo. Tá? Gente, vai ficar um samba do bairro doido aqui, tá bom? Mas é só para a gente ir usando as ferramentas, tá? Tá? Então, isso aqui é um elemento. Beleza? Então, tem vários elementos. Ele te recomenda, né? Por exemplo, como eu cliquei nesse, ele recomendou outros parecidos para mim, ó. Recomendações mágicas, tá vendo? Ele recomenda outros parecidos. Nossa, você começa a criar uma arte, só com as recomendações você vai viajando. Você fala, meu Deus, quanta coisa. Mas tá. Aí eu fecho aqui, né? Minha busca, né? De elementos. E agora eu quero mexer naquele logotipo da escola lá em cima. Isso aqui, ó. São quadros. Tá? Para que servem esses quadros? Para trabalhar com imagens, com fotos. Tá? O que vai acontecer? Quando você coloca um quadro desse na sua arte, qualquer foto que você jogar ali dentro, ela vai tomar o formato daquele quadro. Tá? Então, ó. Vou pegar o círculo ali, ó. Tá? Grandão. Tá vendo o círculo? Lembra desse cara aqui, ó? Quadrado, tá vendo? Se eu colocar ele por cima ou por baixo, ó. Tá vendo? Ele fica estranho, né? Vou colocar ele pequenininho aqui, ó. Só arrastando. E vou pegar o logo da escola e colocar dentro dele, ó. Tá vendo que ele faz automático, ó? Ó. Automático. Já foi lá para dentro. Soltei. Pronto. Virou um arquivo só. Agora ele está redondinho, bonitinho. Olha que coisa linda, ó. Não aparece mais os lados. Não aparece mais nada dele. Está perfeito naquele formato. Ai, Adriana, não gostei. Faz outro. Eu não gostei desse aí, não. Tá bom. Então, a gente vai utilizar esse aqui que dá a impressão de uma folha rasgada. pega o logotipo da escola e coloca lá dentro. Ó. Tá vendo? Você pode alterar ele lá dentro. Tranquilamente. Opa. Você pode colocar ele. Tem formato de casa? Tem, tem. Roberta, eu não sei se de casa tem, mas tem muito formato, cara. Olha, computador. Na propaganda lá da loja, né? Deve ter, Roberta. Deve ter. Eu faço sempre, Adriana, assim, foi bom essas formas aí, que eu não tinha usado essa parte da forma, porque o nosso logo, nós temos o nosso logo lá, mas aí ele fica com aquele quadradinho em volta. Eu sempre faço os cartãozinhos de Natal, de Ano Novo, sempre faço por aí. Dá para tirar. Mas fica com aquele brantinho em volta, assim, ó. Não, dá para tirar. Eu vou te ensinar outro jeito de tirar também. Aguenta as pontas aí que eu já vou mostrar outro jeito. Então, aqui, logotipo da escola, Escola Jovem Gonçalves Vilela, está aqui bonitinha, né? Vai ficar lá em cima, no topo da página da folha de redação. Se você estiver usando o mouse, por exemplo, é aqui a câmera. Se você estiver usando o mouse, por exemplo, às vezes a sensibilidade é um pouco ruim. Então, você pode fazer como você formata imagens no Word, no PowerPoint, você pode clicar nele e com os botões das setas, você pode direcionar também. Fica um pouquinho mais sensível, né? Você pode direcionar para onde você quiser. Então, está bom. Criei duas coisas já, está beleza? Então, eu coloquei uma imagem que eu fiz o upload dela, eu subi essa imagem, que é o logotipo da escola. Essa imagem vai ficar salva para mim, eu vou poder usar ela quantas vezes eu quiser agora, porque ela já ficou salva no meu banco, está vendo? Ela está lá nos uploads. Se eu não quiser mais usar nunca mais essa imagem, você pode apagar ela daqui, você clica nela e manda excluir. Está vendo? Tem cheirinho aqui, vou excluir porque eu tenho ela já salto. Exclui, não vou ter mais ela ali com acesso fácil, está bom? Mas, mas, vamos supor que a Tatiana queira ser muito mais prática e ela viu uma imagem no Google que ela gostou muito mais, ela quer usar aquela imagem lá e não quer ficar procurando no banco de imagens do elemento. Ela pode fazer isso? Pode também. Então, vou abrir aqui uma guia rapidão no Google, está vendo? Com essa criança maravilhosa no fundo e vou procurar aqui, deixa eu ver, redação nota mil. Mil. Vamos lá, mil com dois L's. Procurando aqui imagens, está vendo? Imagens, várias imagens, 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 eu vou colocar aqui Enem. Então, os logotipos do Enem para a gente usar, está vendo? Posso pegar essa imagem e colocar lá dentro? Posso. Coisa mais simples do mundo, você vai copiar a imagem, botão direito, copiar a imagem, está vendo aqui? Copiar a imagem, vai lá na sua arte e CTRL V. CTRL V, que é o colar que você tem. Então, você tem uma infinidade de opções para utilizar lá dentro. Nossa, Adriana, eu gostei demais desse aqui, agora eu posso usar o logotipo do Enem nas minhas artes, quando eu for fazer uma aula sobre Enem, vou utilizar o logotipo. Mas ficou feio com esse negócio em volta, esse branco e tal, achei tão feliz. A versão Pro que a gente vai utilizar dos professores, você consegue tirar esse fundo e deixar só o logotipo. Como? Você clica na imagem e vai aqui do lado esquerdo em efeitos. Olha que lindo. Efeitos. Background remover. Removedor de fundo. Aí você clica no removedor de fundo e com um clique só, ele limpa o fundo para você. Tá? Pronto. Tá limpo. É um clique. Tá? Então assim, a gente consegue fazer essa limpeza de fundo, o Davi faz do mesmo jeito que eu, a gente vai no Paint, Paint, né? Limpa com o Paint, com a borrachinha, leva para o PowerPoint, lá no PowerPoint você manda excluir o fundo que ele não é tão bom, aí lá você exclui o fundo, joga de volta para o Paint, apaga o restinho que fica e salva em PNG. Aqui ele faz tudo com um clique. Então ele transformou isso aqui para você numa imagem sem fundo, tá vendo? Se você trocar o fundo dessa tela aqui, ele vai acompanhar a tela. Ó. Ele vai acompanhar a tela. Perfeito. É uma coisa incrível. Lembrando, você só tem acesso a essa ferramenta se você fizer o cadastro com o Pro. Eu vou comentar isso daqui uns minutinhos e eu já falo de como é que a gente consegue isso, tá? Tá. Vou apagar aqui que a gente está na nossa folha de redação. Nossa folha de redação está pronta. Vamos para mais opções que ele oferece para a gente. Mais opções que ele oferece para a gente. Tá bom? Então, utilizei o upload, utilizei elementos. Só, eu vou frisar de novo o elemento. Gente, tem tanta coisa legal para usar, tanto elemento que você vai clicando, você aumenta ele, diminui, usa só um pedaço dele, usa só um pedaço do outro. Nossa, você viaja. Tá? Nós também temos a opção fotos. Se você quiser usar uma foto, criar uma arte legal, como a Roberta comentou, ela faz o cartão de Natal, por exemplo, da loja, né? Da loja deles. Então, ela vai colocar aqui, ó, cartão de Natal, Natal. Ô, caramba. Mas já apareceu lá, tá vendo? Olha quantas fotos que ela pode usar e colocar ali dentro de forma diferenciada, criar um cartão em cima disso. São muitas, muitas opções. Ah, não gostei disso. Eu vou colocar a história aqui. professor Elias não está aí, ele é mais história. Vai aparecer algumas coisas relacionadas à história, né? De espanhol, eu criei a apresentação do Gerson naquele dia. por aqui também, ó, peguei as artes daqui, tá tudo pronto. Você pode só pegar a imagem, colocar ali e já era, morreu a conversa. Tá bom? Bem, bem tranquilo. Fechou? E por último, aqui embaixo, eu tenho a opção textos. Textos também tem uma infinidade de fontes. Eu só queria lembrar vocês que as fontes que nós estamos acostumados a usar no pacote Office, né? Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, todos esses, Times New Roman, Arial, Sans Serif, essas coisas todas, não existem aqui. É uma outra plataforma. Mas, você não fica na mão. O que tem de opção, vamos clicar aqui e criar um título para isso aqui. Qual que é o nome da nossa folha de redação? Folha de redação. Beleza. Então, esse é o título, né? Que eu estou criando aqui, é uma arte que eu estou criando, folha de redação. Vou colocar, arrastar isso aqui lá para cima, bonitinho, tá? Para ser utilizado, para os alunos saberem que é uma folha de redação. Mas, eu quero mudar essa fonte, eu não quero esse tipo de fonte. Então, você vai, como você faz em qualquer outro programa, você vai escolher a sua fonte aqui nas opções, tá vendo? Tem tanta fonte bonita que você não sabe o que escolher, gente. Essas que são meio caligrafia, ah, velho, é muito bonito. Ah, existe a opção assim, que é legal citar. Você pode ir procurando uma por uma aqui, que vai aparecendo por ordem alfabética, todos os tipos aqui do lado. Mas, você pode escrever o que você quer, que tipo de fonte você quer. Você pode escrever, por exemplo, caligrafia, por exemplo. Ele aparece as letras que tem o formato de caligrafia, ó, pra você escolher vários formatos associados à caligrafia. É muito lindo, cara, tá bom? Eu acho demais aqui. Vou colocar qualquer uma aqui, só pra gente ficar, vou colocar essa aqui, pronto. Folha de redação. Não, ficou muito viajado, ninguém vai ler isso aí. Folha de redação. Ficou melhor essa aqui. Folha de redação. Então, modificamos o nome lá, tá? Você consegue, eu esqueci de falar isso no começo da fala. Tudo, tudo que você coloca no seu, na sua arte, você consegue duplicar, copiar, colar, da mesma forma que você faz nos outros aplicativos, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser copiar esse folha de redação, eu clico nela, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V. Copio automático. Tá bom? Ah, eu quero usar essa mesma letra pra escrever aqui embaixo. Vou escrever outra coisa, né? Eu vou escrever aqui, Prost pontos e o... Pronto? Já ficou aqui embaixo, já vai ficar aqui. Só que ficou com PR maiúsculo. Aí, pronto. Aqui embaixo. Já vai ficar aqui na linha certinho pra ficar... Opa! Na linha certinho aqui, tá bom? Já ficou lá. E nós temos algumas letras pré-fabricadas, alguns modelos de letras pré-fabricadas, que são esses aqui embaixo, ó. Se você for olhando, você pode criar utilizando algo que já está pronto, tá bom? Problema na peça do outro lado. Entrei com... Não deu certo. Tá? Então, você tem muitas opções aqui, inclusive letreiros animados, tá? Muita? Tem muita opção. Deixa eu só chegar nos que são chamativos pra caramba aqui, só pra gente ver uns legais. Ó, que eu usei nas artes do início do ano, eu usei esse Sparkle aqui, ó. Eu utilizei na arte do começo do ano, que a gente não recebeu a nossa lembrancinha lá o 2021, né? Open. Foi feito aqui, tá vendo? Eu utilizei essa fonte, né? E aqui você tem várias, 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 várias opções. O que eu fiz pro Dia da Mulher agora, eu utilizei essa Glow aqui, tá vendo? Então, todas elas, você tem fontes pré-fabricadas pra utilizar. É fácil utilizar? É fácil. Só que você precisa entender o que tá acontecendo. Ó, eu vou pegar esse Open 24 do 7 aqui e lançar ele lá dentro, tá vendo? Open, 24 do 7. Aqui são duas artes, são duas letras sobrepostas. Não sei se vocês conseguem entender isso, tá vendo? Uma tá de lado, que é o Open, e a outra tá atrás, que é o 24 do 7. Eu não consigo editar de trás, ó, porque a da frente não deixa. Eu teria que apagar pra editar de trás. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu clico nela, tá vendo aqui, ó? Clico nela e eu tenho três pontinhos aqui, ó, que tem mais opções. Aqui do lado direito, ó. Opções, tá vendo? Eu desagrupo ela, ó. Pup! Desagrupei. Agora eu posso mexer isso pra tudo quanto é lado. Separei todas elas. Opa! Separei todas elas, ó. Tá vendo? Aqui que foi criada aquela arte. Então eu posso colocar aqui, aberto, né? 2021. 2021 está aberto. E aqui tá o Open. Volto com o Open aqui pra cima. Pronto. Tá? O que eu acho de mais vantajoso no Canva não é nem a possibilidade de criação que ele nos dá. Mas é o número de opções pré-fabricadas que ele nos dá. Tem muita, muita coisa pra gente utilizar. Tá bom? Vamos, deixa eu tirar isso daqui rapidinho. Vamos animar isso aqui, tá? Vamos supor que essa folha de redação da professora seja um post pro Instagram. Vamos imaginar que ela queria postar isso no Instagram, no Facebook e tal, mas ela quer que anime. aqui do lado esquerdo você tem a opção Animar, ó. Ó. Animar. E ele te dá algumas opções pra suas, pra entrada. Esses que têm uma coroinha são os que são pagos. Mas, como nós somos Edu for Education, né? Eles são gratuitos pra gente também. Então, você pode clicar em cada um deles e ele vai animar a sua folha de redação, ó. Tá? Cambalhoto. Vai entrar um por um. acender, de baixo pra cima. Tá? E você pode baixar isso no formato de vídeo. Aí você utiliza nas suas redes sociais, você pode mandar e assim vai. Como aqueles que eu mando lá no grupo, né? Eu mando a imagem e mando um videozinho pra postar nas redes sociais, tá? E por último, aqui, eu tenho a opção Vídeos. Vamos chegar aqui, tá? Que é a produção de vídeos também pré-fabricados com alguns movimentos já pra serem utilizados. Na minha opinião e a minha singela opinião, a opção é utilizar os vídeos do Canva requer um pouco mais de domínio da situação. Por quê? Porque todos os vídeos que o Canva oferece pra gente são vídeos pensados pra um determinado momento. É difícil de você utilizar ele pra outra situação, sabe? Essa é a opção que eu acho, né? E por último, dentro das todas as opções que eu tenho, deixa eu só tirar essa imagem aqui de cima, da papel com pauta, sobrou só a parte do fundo, eu tenho a opção Fundo. Tá? Nessa opção Fundo, automaticamente, ele vai pra trás de todos os elementos que você tem. Então, se você tiver colocado 10 elementos na tela, né, texto, imagem, elemento, movimento, qualquer coisa do tipo, e você colocar um fundo, ele automaticamente vai pra trás de tudo. Então, você também tem uma infinidade de fundos com gradiente, com padrão, com imagem pronta, abstrato, gastronomia, tudo que você quiser colocar. Então, por exemplo, a Fabi deve usar isso aqui, eu acho, né? Então, a Fabi coloca lá cake, que é bolo, né? Não tem nenhum fundo com um fundo cake, mas ela pode ter aqui, ó. Vem, caramba. não tem nenhum fundo de aniversário, Fabi, eu ia utilizar você como exemplo. Tá bom, eu vou colocar amor. Amor sempre tem. Uai, como assim? Não tem? Eu sempre coloco bolo, coloco... Não, mas é o fundo. É o fundo aqui, tá vendo? Fundo. Ah, e aí você tem as mesmas opções de criar e tirar dali. Eu gosto muito dos fundos com gradientes e padrões. Muito mesmo. Eu utilizo bastante os gradientes, porque você consegue várias opções de gradientes, né? Tem muitas opções de gradientes para a gente utilizar que favorecem a nossa produção. Por exemplo, gradientes em tons diferentes, você consegue alterar a posição deles. Tá vendo? Você pode alterar a cor deles, ó. Cor do documento, verde e preto. Tá vendo? Você pode alterar elas todinhas. Bem bonitinho. Fica bem bacaninho. Então, tá. É basicamente isso. Eu vou apagar esse template aqui, que eu não vou utilizar ele, e vou criar um novo para a gente fazer do zero, tá? Mais umzinho aqui para a gente brincar. Início. Template. Tá bom? Vamos lá, Gerson. Vamos criar uma para a empresa? Bora? Vamos criar um para você postar na onde? Instagram, no Facebook? Você quer postar onde? Você não faz leitura labial, né? Já entendi. Tava de ligar o microfone. Pega o meu WhatsApp aí, tem a minha logomarca aqui do salão, ó. Eu que criei, rapaz. Não, a outra. Mas a gente vai criar uma melhor que essa agora. Isso, pode criar. Vê aí aquela que você fez. Aquela que você fez, ficou linda. Vamos lá. eu que fiz ontem com o Fundo Univers. Você fez por aqui também, Homério? O Homério disse que fez. Ah, que massa, velho. Sim, sim. É muito bom, muito fácil. Então, vamos lá. Gerson, também. Fala aí. Eu achei a foto, aí eu carreguei. Procurei no Google, uma foto do universo aí. Mas você viu que tem... A gente pode fazer um negócio aí no Zap também, Adriano. Tem várias que a gente pode utilizar de universo, viu, Homério? Sim, mas assim, é porque eu fiz uma edição da foto em outro lugar. Aí eu queria uma que fizesse mais ou menos analogia ao que eu estava falando, né? Aí eu não achei ali, aí eu fui e busquei outra. Saquei, saquei. Eu vi aqui, Roberto. A gente já mexe nele. Pera aí. Vamos lá. Vamos criar aqui um... O template já está pronto, que é esse aqui, né? Um post para o Instagram. Está aqui, ó. Post para o Instagram. Tem alguns modelos pré-fabricados aqui, está vendo? Vários modelos. Você pode buscar por área, por exemplo, hair, que é cabelo, né? Vamos ver se acha alguma coisa que chega próximo do que a gente quer. Olha que legal aqui, ó. Um secador, uma lâmina, uma tesoura. Bacana. Dá para a gente utilizar ele? Dá para começar com essa ideia? Dá. Você já começa a partir do que já está meio organizado. Ah, mas eu não gostei desse vermelho. Troca a cor do vermelho. Vamos preto lá. Puf! Já mudou totalmente. Ah, mas essa cor aqui está vermelha também. Eu não quero. Eu quero cinza. troca a cor dele. Cinza. Ou eu quero branco. Branco. Ou eu quero preto. Preto. Está vendo? Você consegue mudar tudo. Falando rápido demais agora, né? Agora eu exagerei. Tá? Então você muda a cor do seu elemento. Vou colocar preto nesse aqui também para ficar padrãozinho. Olá! Preto. Acompanha aí, Gerson. Vamos mudando aqui tudo. Preto. Estou oindo. Oiê. Preto. A gente vai colocar aqui, cara. Essa fonte que está aqui embaixo, vocês perceberem, eles também, eles estão juntos, né? Eles agruparam as fontes. São três fontes diferentes e estão agrupadas, tá bom? Está aqui, agrupadinho. Você consegue separar tudo isso agora de uma forma daquele mesmo jeito. Clica aqui e desagrupar. Ele separa tudo. tá? Tira isso daqui, tira isso daqui, assim vai. Então, vamos colocar aqui, ó. Desconto, desconto, 50% para professores. Ainda não, Gerson, é miserável. Não gostei dessa história não, hein? Tá bom? 50% para professores. Quando? dia 29 de fevereiro. De fevereiro. Pronto. Tá bom? Aí você chama aqui no WhatsApp dele para marcar o seu horário, porque vai estar muito cheio nesse dia. Pronto. Você criou simplesão um arquivo para você postar na sua internet, nas suas redes sociais, de uma forma bem simplesinha. Tudo isso aqui são elementos, tá? Esse secador, esse negócio de barba aqui, tudo aqui em elementos, tá? Tudo aqui, ó. Tudo. Você pode procurar aqui também, por exemplo, cabelo. Ele vai te dar as perucas. Aquela arte que eu fiz para você naquele dia, Gerson, eu fiz por aqui. Fiz tudo por aqui. Eu criei os formatos sem rosto, né? Só os cabelos, tesoura e tal. Muito bom. Tá? Aqui você pode tirar, por exemplo, Gerson, e colocar um seu texto normal aqui, pega um texto normal, vai numa daquelas letras bem bonitas, que a gente falou lá do Caligrafia, lá. Pega uma letra bonitona daquela, tipo essa aqui, e coloca um Gerson aqui, ó. Opa! Gerson. Acho que eu escrevi certo. Só com um Z. Gerson! Olha que coisa mais linda! Você coloca um amarelão, assim, ouro, para poder chamar a atenção no preto, né? Amarelo, assim, ó. Já era, moço. Ficou, agora você virou, passou de cabeleireiro, barbeiro, você passou a hair stylist. Que doi, hein? Corta esse cabelo e pimpos, é besta. O Wagner entrou aí, né? Você vai dar o preço agora com esse hair stylist aí, né, ô Gerson? Rapaz, eu tô ficando chique. Vou mexer no da... no que a... a... Roberto mandou pra mim. Vou pegar aqui o logo dela, ela mandou pra mim e eu vou salvar ele no meu computador pra poder utilizar ele, tá? Salvei aqui, rapidão. E aí eu vou utilizar ele, cara. Aí você olha o cartãozinho que eu te mandei, que eu fiz final do ano. Tá aqui, tô com ele na cara aqui. Tá. Na cara. Ah, ficou quadradinho, né? É, esse negócio... Eu vou mostrar ele aqui pro pessoal e a gente faz um parecido com ele, tá? Só pra gente criar, assim, uma ideia. Só pra gente brincar com ele. É, então eu vou criar um design. Esse design eu quero também, sei lá, hum... Uma apresentação do PowerPoint. Tamanho da apresentação do PowerPoint, tá? Como se fosse uma apresentação do PowerPoint. Ah, inclusive, gente, na faculdade eu não uso mais o PowerPoint pra dar aula, eu só uso o Canva agora. E você vai criando ele aqui, ó, adicionando páginas, adicionando páginas, assim, vai. Você cria a sua apresentação aqui e quando você vai dar aula, você compartilha, assim, ó. Tá? E aí você... E aí você começa a utilizar ele como se fosse uma apresentação, normalmente. Muito simples. Mas tá, vamos brincar aqui com esse da... Da Roberta. Vou pegar a imagem da Roberta, vou fazer o upload dela, porque eu já salvei ele no meu computador, tá? Tá aqui as duas, ó. Ela me mandou. E aí a gente brinca com eles. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a arte dela aqui dentro. Ela não gosta porque fica com um branquinho em volta. Vamos ver o que a gente faz aqui com efeito, ó. A gente gera o efeito de remover o fundo. Ele vai tirar o fundo pra mim. Automaticamente. pan, tirou, deixou só as marcações, ó. Pra vocês observarem, ficou só as marcações, ó. Lindo, maravilhoso. E aí agora a gente vai produzir um cartão de Natal. Vamos fazer uma foto de Natal. Natal. Oh, oh, oh. Vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui embaixo. Mas eu não quero tão grande, eu quero menor. Vou pegar o caso aqui. Ô, Roberta, você tem que colocar endereço ali, cara. Porque eu já tentei achar e nunca achei. Sério? É lá do primeiro distrito, é pertinho da escola. Ah. É por isso que eu não achei. É que você mora perto do... Eu moro do outro lado, no outro extremo. Aê, não ficou branquinho. Tá vendo, ó? Você pode colocar ele aqui, por exemplo, entendeu? Você pode usar o branco aqui, ó. Eu não vi onde você apertou. O negócio que eu estou esperando ela não. É lá perto do sertanejo? Não, é perto do celupe que tem ali na Castelo Branco. Na Castelo Branco. Na Rua do Gaúcho. É, e... É do celupe. É, e o celupe, né? Lá no final. Quase no final. Você passa em frente do gaúcho e vai continuando reto. Aí lá na frente tem um. Antes do celupe. Mas eu não enxerguei onde você clicou lá para remover o fundo. Me mostra agora. Não enxerguei lá. Eu fico tentando pegar o mouse aqui. Adariana, eu tentei cadastrar o PRO e não consegui. Você vai me ajudar, né, fofinho? Vou não. Aí é preciso trocar aquela pecinha entre a cadeira e o teclado. Ai, querido. É difícil, hein, Fabiana? É isso que eu estou sugerindo, Adriana. Tu não entendeu. Ela sai da cadeira e tu entra. Ah, então pode ser. Aqui, ó, Roberta. Eu vou pegar a outra imagem sua que está aqui, ó. Só para a gente... Vou pôr ela aqui de novo. Tá? Aí você vai em efeitos. Lá de esquerda aqui em cima, ó. Ah, agora enxerguei. Achou? Achei. E aí, background remover. Nossa, que chefe. O que fica em destaque, tá vendo? O primeiro lá de cima. É só clicar e morreu a conversa. Por exemplo... Ah, assim, eu vou ficar muito chique agora. Você apagou aquele detalhezinho dos cantos, né? Todinho. Mas se você quiser manter o detalhezinho, ele coloca de volta. Você pode restaurar, você pode apagar. Ó, a sua imagem ficou com um branquinho ali que eu não quero, né? Então eu quero apagar esse branquinho que está ali, ó. Então eu venho aqui, ó. E apago aquele branquinho que está ali, ó. Tá vendo? Hum, que legal. Eu quero deixar só a escrita, só o símbolo, só o logo. Dá para fazer isso aqui no Photoshop. Dá para fazer no Corel. No Photoshop é mais fácil. Eu faço no Paint. Eu sou antiga. Eu fazia no PowerPoint. Todas as minhas artes eu fazia no PowerPoint, cara. Tudo. Mas eu aprendi mexendo o cabo assim, mais ou menos. Básico, né? Básico. Estou fazendo os negocinhos de vocês lá. Você viu o seu do adversário? Eu fiz aí. Eu vi. Botei até uma onça. Achei o máximo. Eu estou com um trigo. Pronto. Olha que coisa linda. Já vou baixar ele em PNG para te mandar de volta. Hum, que legal. E aí, vamos fechar aqui só para a gente não perder muito tempo aqui. Deixa eu salvar essa arte nossa que a gente estava brincando. Lembra que eu falei que fica salvo tudo aqui? Tudo que eu estava trabalhando fica salvo? Então, eu vou pegar aqui, meus designs. Seus designs. Tá, ó. As linhas do caderno que eu estava lá usando. Vamos ver como é que ele ficou salvo aqui. Ó. É a última modificação que eu fiz. Tá? Quero salvar isso. Quero baixar. Para eu poder usar em outros aplicativos. Tá bom? Então, você tem a opção aqui, ó. Baixar aqui do lado direito. Está vendo em cima? Superior direito aqui, ó. Baixar. Né? E você tem as opções de formato. Como é que você quer baixar isso? Quer baixar como vídeo? Ele estava sugerindo para eu fazer como vídeo porque eu criei uma animação. Lembra? Da letra entrando. Mas não. Eu quero usar como imagem. Então, você tem opções. PNG. Que é a imagem de alta qualidade. JPL. Que é uma imagem com uma qualidade um pouco menor. Os tamanhos são menores, né? PDF. PDF com várias páginas, né? SVG, que é para vetor, que é para a gente utilizar em gráfica. GIF. Que é um clipezinho curto com movimento e tal. Você pode escolher qual é o formato que você quer baixar. Ah, quero baixar como imagem. PNG. Então, você clica aqui em baixar e morreu a conversa. O negócio vai vir para você, ó. Ufa. Baixar. Lá vem ele. Está sendo salvo. Pronto. Está salvo. Você salvou o seu design. Está vendo? E ele vai ficar salvo lá no seu computador. Ele vai ficar salvo no seu computador. Na pasta downloads. É automático. Ele vai para a pasta downloads. Está aqui, bonitinho. É isso. Eu acho que a gente vai aprendendo devagarzinho. O basicão é mais ou menos isso. Vocês querem fazer alguma pergunta que eu possa ajudar aqui de cara? Alguma coisa que tentou fazer e não conseguiu? Eu já posso ajudando daqui. Não? Eu quero me mostrar como profe lá na campanha. Coitada, você já chegou. Ela ficou presa, gente. Lá na escola. Vou contar o segredo. Ela se trancou sozinha lá na escola. É doida. É doida. Ô, Belé, você fez essa maldade com a minha amiga, Roberto. Ela se trancou sozinha, não é culpa minha. É a pandemia. É a pandemia. Doida no mundo. Eu falo, ninguém acredita em mim. Ah, então, gente, é isso. Ah, vou falar com a Fabiana rapidão aqui de como é que eu fiz aqui o lá. Fabiana, você já não tentou fazer? Já tentei, Adriano. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui registrar o meu no e-mail da Seduc. Aí ele disse o seguinte. Eu coloquei lá que eu era professora, né? Aí ele disse o seguinte. Que o meu e-mail não tinha autorização. Aí, agora que você falou, eu fui tentar pegar e substituir, né? O e-mail que eu tinha antigo por aquele. Aí ele também não aceitou porque eu já tinha feito o registro. Não consegui. Então, é problema naquela pecinha no oposto do computador mesmo. O meu deu certo. Deu, né? Cadastro. Aqui, ó. Quando eu tento fazer, ó. Porque aqui é o nosso design, né? A nossa configuração, né? Então, a minha conta está aqui bonitinho, né? O que eu tenho dela e tal. A minha conta, ela passou a ser PRO, né? Ou Education, né? Edu, que eles chamam, né? Porque eu simplesmente pedi pra ser Education. Ele pede só pra você enviar aqui, ó. No planos do Canva. Ó, Education. Tá vendo? Vou clicar aqui. Ele pede pra você se registrar grátis. Então, quando você se registra grátis, ele vai dizer que eu já sou, né? Esse é o problema. Ele pede pra você enviar. Ele só pede pra você enviar um documento pra comprovar isso. Mas aí, no caso, igual eu, que já tenho registro já, aí eu consigo mudar, então, pra esse PRO? Consegue. O e-mail que você usa é o e-mail institucional? Então, eu não lembro que eu já deixei salvo no computador. Eu acredito que seja institucional, porque eu tô usando muito pra negócio da escola. Mas, se não for... Mas, de qualquer forma, Roberta, você consegue alterar. Aqui nas suas configurações aqui, ó. Tá vendo? Seu endereço de e-mail, você consegue editar ele aqui, ó. Não, tá. Tá? É só você colocar... Então, tentei e ele não aceitou também, porque eu já tinha registrado o outro, né? Tentando colocar como PRO. Aí, ele falou, esse e-mail já está registrado e não me permitiu trocar. Não, mas, se você tá tentando trocar por um e-mail que já tá registrado, é porque já existe uma conta com aquele e-mail. Então, não tem como você trocar uma conta... Sim, ele criou a conta, porém, ele não autorizou como professor, entendeu? Quando eu pedi pra ser do PRO Educational, ele falou que a minha conta não tinha direito de... Isso. Então, você vai abrir a sua conta... Presta atenção. Você vai abrir a sua conta com aquele e-mail que você cadastrou lá. E lá naquele e-mail, você vai enviar o seu Olerite. Pega o seu contra-cheque e envia. Tá? Por que o contra-cheque? Porque o contra-cheque vem com o símbolo do Estado, a descrição do cargo, salário, número da matrícula que você utiliza e data de admissão. Então, ele comprova que você tá lotado e trabalhando. Eu tentei, eu mandei primeiro, meu termo de posse. Não deu certo. Eu mandei depois, meu termo de lotação, meu morando de lotação. Não deu certo. Eu mandei, depois... Eu mandei outra coisa. Peraí, o que eu mandei? Ah, eu mandei da faculdade, daí o documento que tem dizendo que eu sou professor da faculdade. Não deu certo. Aí eu mandei o contra-cheque, puf, de cara. Ô, Adriano. O que deu no outro, já? Adriano. Fala. O meu, a minha, está como o professor Gesso, tudo direitinho, professor, lá no... ArrobaSeduc.ro.gov.br. É, a minha já é pro? Já só... Não, não, não. Não, aí você precisa solicitar, tá? Você criou, você criou... Você criou... Criei. Você criou, você se registrou, tá bom? Uhum. Tá registrado. Agora você vai aqui no planos do Canva, ó. Planos do Canva e você vai no Education. Planos do Canva. Ah, tá. Planos do Canva. Deixar um formuláriozinho e tal. E ele vai pedir um documento. E aí é esse documento que você precisa enviar. Tranquilo. Ah, eu mandei via... Eu não lembro se foi PDF ou se foi imagem. Acho que foi PDF, Tati, que eu enviei. Acho que foi PDF, Tati, que eu enviei o arquivo. Beleza, então. Eu vou tentar de novo daqui a pouquinho. Hein, Fabi? Na realidade, quando eu sugeri que eu fazer pelo e-mail da instituição, da Sedupe, é porque fica mais simples que tem o domínio Sedupe, né? E quem que faz essa legislação é nacional, é brasileiro. Foi uma sugestão. Mas você consegue fazer também o Education com o seu e-mail normal também. Ah, então eu vou tentar, então. Quem sabe dá, né? Eu dei qualquer coisa... Porque o Sedupe lá não tá aceitando de reza nenhum. Mas então tá bom. Valeu. Vou tentar de novo e depois a gente vai te perturbar. O Amélio falou que você é empresária. Ah, deve ser, né? Valeu, gente. Então é isso, gente. Estamos conversados. Eu vou parar a apresentação aqui. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, me mandem. Foi bem superficial. Eu sei que foi bem superficial, mas foi só pra gente ver algumas possibilidades. Dá pra fazer. A gente pode utilizar muito na escola. Muito, muito, muito. Pode falar, Gerson. Tem gente que... Acho que a Aline falou sobre você salvar, deixar salvo, não sei aonde, no Drive. Eu acho que é uma coisa assim, pra ela ver depois. É, ele vai mandar, né? Isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Obrigado. Depois eu mando pro Davi, pro Davi subir ele no YouTube também. E a parte de ensinar a fazer figurinha? Quero fazer figurinha também. Opa, manda pro YouTube. Manda sim. Fazer figurinha, outra formação com o Davi. Vamos fazer, Davi. Então, até mesmo que eu ouvi a Roberta falando que quer aprender com a minha figurinha. Fazer figurinha. E agora animação, né? Figurinha com o Homero. O Homero que manja. O Gerson também. Eu já saí dessa vida, já. Davi, você está se superando. Você está fazendo até vídeo. Até vídeo das pessoas cantando. Bom, mas o... Ah, mas o vídeo faz automático. É facinho. Aquele vídeo não é fácil. Eu baixei o... Próxima formação.